Oi gente, no vídeo de hoje eu trago um skincare e fala, não, não é maquia e fala, é skincare e fala, porque eu vou cuidar da minha pele aqui junto com vocês e bater um papo muito especial. Esse vídeo é a convite de Lancome e eu fiquei muito feliz porque é uma marca que eu amo, que eu uso muito, os produtos são de extrema qualidade e esses dias eu até recebi um comentário de uma seguidora aqui no YouTube falando mais ou menos assim, a única coisa que eu tenho certeza é que a Ana ama a Lancome, porque eu realmente uso bastante, então eu tô muito feliz e animada, mas enfim, a Lancome me convidou a contar a minha história de sucesso pra vocês, um pouco da minha trajetória aqui na internet, os meus sonhos, projetos e eu amei essa ideia porque eu já tava querendo trazer um bate-papo assim aqui pro canal pra conversar com vocês sobre algumas coisas que foram acontecendo de um tempo pra cá e sobre como eu mudei, como eu cresci, como eu amadureci, como eu errei, como eu acertei, enfim. E eu vou compartilhar também com vocês alguns produtos novos que Lancome lançou nos últimos tempos e vocês vão ver melhor no decorrer do vídeo, mas sério, tá muito legal, tudo muito lindo. Então vamos lá, eu vou começar usando o perfume, que assim, eu acabei de sair do banho, então eu já quero ficar bem cheirosa. Esse é o perfume Idoli, de Lancome, e tá fazendo exatamente um ano que eles lançaram esse perfume. É uma fragrância pensada em mulheres que estão em busca da realização dos seus sonhos. E assim que o perfume foi lançado no ano passado, eu comecei a usar e rapidinho eu sequei o meu vidro porque ele é muito bom, eu gostei demais e usei bastante. E pra comemorar o aniversário desse lançamento, que foi um sucesso, eles lançaram agora essa nova versão de 100ml. Sonhos maiores, frasco maior. O cheiro é simplesmente maravilhoso e assim, ele é marcante, mas ao mesmo tempo ele é super fresco, sabe? Dá pra usar muito no verão, no calor. E se você, assim como eu, é sonhadora e corre atrás dos seus objetivos, esse perfume é pra você. Falando em sonhos, em objetivos, eu vou falar pra vocês como que começou toda a minha trajetória aqui na internet, né? Nossa, gente, sério, esse perfume é perfeito. E assim, eu sempre fui muito sonhadora, aquela criança assim, cheia de sonhos. Eu amava ouvir histórias, ler livros, assim, assistir filmes, contos de fadas. Eu amava ver os sonhos de outras pessoas também, sabe? Tudo isso me cativava muito e formava, assim, o meu imaginário pra criar a minha própria história. Então isso é uma coisa que eu sempre gostei muito, eu sempre fui muito sonhadora desde criança. E assim, eu também sempre fui muito criativa. Eu sempre amei criar. Eu amava customizar as coisas, inventar, desenhar, pintar, colorir, vestir fantasias, cantar, dublar as pessoas. Eu amava esse tipo de coisa. E eu sempre tive esse lado mais artístico, sabe? Eu já comentei isso em outros vídeos aqui com vocês. E aí, muito novinha, eu comecei a aprender, a mexer em sites, a criar mesmo sites, blogs. Eu criava vários blogs por brincadeira mesmo, sabe? Até que chegou um dia que eu criei o Apenas Ana, que é o meu blog até hoje. E naquela época, o Apenas Ana era o meu passatempo, assim, sabe? O blog, ele era um refúgio pra mim, aquele refúgio de adolescente, sabe? E eu usava aquele espaço pra dar dicas, pra contar um pouco da minha vida, enfim. Criar o Apenas Ana foi algo que mudou a minha vida e tem mudado até hoje. E no decorrer do vídeo, vocês vão entender melhor o porquê. E Dolly me faz lembrar dos meus sonhos, né? Da Ana Lídia, que desde criança é tão sonhadora. E agora, eu vou aplicar a Rose Sorbet Mask. Que é também uma novidade de Lancome, da linha Pink Collection. Vocês vão ver que a linha é toda rosinha, a embalagem é linda e os produtos são maravilhosos. Eu uso alguns outros produtos dessa linha e gosto bastante. Tem um hidratante, um tônico, um hidratante também que eu gosto muito. E agora, essas novidades estão muito legais. Esse produto aqui é uma máscara facial mesmo. E ela tem uma textura semelhante a um sorvete. E ela traz essa sensação de refrescância. Ela traz uma hidratação intensa pra pele e disfarça, assim, os poros, sabe? E ela revigora a sua pele em 5 minutos. Então, você deixa ela agindo por 5 minutinhos, que é o tempo ideal. Ela tem uma textura muito diferente. Eu nunca tinha visto uma máscara assim. E realmente traz uma sensação muito gostosa. Prontinho, máscara aplicada. Enquanto ela vai agindo, vou seguir com a minha história, né? Em 2014, eu decidi passar pela transição capilar. E a história do meu cabelo em si, vocês já sabem, né? Eu já contei em outros vídeos. Vou deixar aí nos cards pra quem ainda não conhece. Mas o que aconteceu? Depois que eu comecei a mostrar o processo da minha transição capilar, tudo que eu tava passando, fui dando as dicas, Muita gente começou a me conhecer, né? Várias meninas começaram a me seguir porque se identificavam com a minha história, viam ali as dicas, né? E elas também estavam passando por isso. Então, gerou muito essa identificação e eu fui alcançando cada vez mais gente. Aí, o meu blog, o meu canal do YouTube, as minhas redes sociais começaram a crescer muito. E aí, vieram os trabalhos, né? Os contratos com grandes marcas, viagens, eventos, colabes com outras influenciadoras, enfim. E aí, o meu trabalho foi só crescendo. E logo nos primeiros trabalhos, assim, com marcas que eu fechei, eu tive que abrir a minha empresa, né? Com CNPJ. Então, a Penazana, de fato, se tornou a minha empresa. E tudo isso, eu ainda tava muito nova, né? Na época, eu tinha apenas 16 anos. E eu confesso que não foi fácil conciliar tudo, né? Eu ainda tava na escola, era tudo muito novo pra mim. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu tinha que continuar criando os conteúdos. E tinha também trabalhos pra entregar, eventos, viagens, enfim. Mas tudo isso me fez crescer demais. Tanto profissionalmente, quanto pessoalmente, né? Profissionalmente, porque o meu trabalho realmente foi crescendo. Mas pessoalmente também, porque eu aprendi a ter responsabilidade também, sabe? A lidar com as coisas de forma mais madura. A passar por diversas situações. E aprender muito mesmo, né? Eu aprendi demais. E vivi muitas experiências. E conheci pessoas que eu sou grata, assim, pra sempre. E quando eu penso nisso, eu lembro do começo, sabe? Quando eu comecei o Apenas Ana, eu pensava que eu nunca iria crescer, assim, sabe? Que eu nunca, sei lá, iria viajar por causa do meu trabalho, ir em eventos. Conhecer outras influenciadoras, trabalhar com grandes marcas. Por eu morar aqui numa cidade do interior de Minas, né? Tudo isso era algo muito distante pra mim. E eu achava que isso não seria possível pra mim, sabe? E assim, eu amo a minha cidade. Eu amo o Nair. Mas por muito tempo, eu achava que eu iria ter que mudar pra uma capital. Iria ter que mudar pra São Paulo, sabe? Pra poder crescer. E foi aí que eu percebi que não. E eu poderia, sim, ter encarado isso como uma limitação e ter ficado na minha zona de conforto. Mas eu quis ir além, né? Se eu tivesse ficado inventando desculpas, me lamentando, ficando com pena de mim, eu nunca teria saído do lugar. Mas aí, você pensa. Nossa, Ana, então deu tudo certo, né? Você alcançou o sucesso. Tudo perfeito, né? Você se tornou a mulher mais feliz e mais realizada do mundo, não é mesmo? E não. Não é bem assim. Mas primeiro, eu vou enxaguar aqui a máscara, porque já deu tempo. E eu já volto pra contar mais pra vocês sobre isso. Voltei. Enxaguei a máscara. Gente, eu tô apaixonada. A pele tá muito macia. Ela fica com um viço bonito, né? A máscara dá um glow bonito pra pele. E a textura tá maravilhosa. E é engraçado como cada produto que eu vou usar aqui tem a ver com as fases da minha vida. Com as fases que eu vou falando aqui dessa minha trajetória. E essa fase que eu passei do meu trabalho crescendo, eu alcançando muita gente, eventos, viagens, muita correria. Enfim, foi uma fase muito gostosa, muito divertida. Que eu tenho boas lembranças. Mas que foi uma fase, sabe? E que talvez se eu continuasse muito tempo assim, eu não seria feliz, né? Eu não seria eu. Mas como assim, né? Deixa eu explicar. Então, assim como foi ótimo ficar aqui com essa máscara facial, esses 5 minutos, né? Ela agindo. Mas depois que passou esse tempo, eu precisei retirar. E eu não ia conseguir ficar mais muito tempo com ela. Porque ia me incomodar, eu não ia me sentir eu mesma. E o resultado não seria realmente eficaz. Então, ao remover essa máscara no tempo certo, eu tive um bom resultado. E a mesma coisa foi com essa fase que eu vivi. Foi uma fase válida, uma fase muito boa, que me ajudou muito no que eu sou hoje também. Mas foi chegando um momento que, como eu falei, eu já não me sentia mais feliz e realizada. Eu já falei sobre isso outras vezes, assim. Mas chegava um momento, assim, que muitas coisas eu fazia realmente por obrigação, sabe? Alguns eventos, algumas viagens que por fora parecia que tava sendo tudo maravilhoso. Por dentro, aquilo não me fazia verdadeiramente feliz. Não me fazia tão bem assim. Porque já não fazia mais tão parte de quem eu realmente sou. E toda essa rotina de blogueira de sucesso tava ficando pesada pra mim. Não por causa dos trabalhos, da correria. Porque tudo isso eu tenho até hoje, né? Tem muito trabalho, tem muita correria. Mas eu sentia que, naquela fase, muito do que eu fazia, muito do que eu fui fazendo no decorrer do tempo, eu não fazia porque eu queria. Era o que as pessoas queriam, sabe? Era o que as pessoas estavam esperando de mim. E eu sinto que, muitas vezes, eu fui na onda e não olhei pra quem eu realmente sou e pros meus sonhos. Praquilo que me faz verdadeiramente feliz. E com isso, eu tive algumas consequências, né? Assim, tive muitos conflitos internos. Tive ansiedade. E um dia eu quero conversar mais com vocês sobre isso. Mas tive muitos questionamentos, muitas dúvidas. E aí, eu fui buscando tá cada vez mais alinhada com a minha essência. E também com a essência do Apenas Ana. Que é a minha essência. E agora, eu vou aplicar o Hydra Zen Beauty Essence. Que é uma essência da beleza. Que traz ainda mais hidratação, refrescância e conforto pra pele. Vocês vão ver que é um produto que tem uma textura um pouco mais leve. Assim como esse hidratante é uma essência da beleza. Que traz ainda mais hidratação, refrescância e conforto de forma leve. Essa minha fase de olhar pra minha essência também foi assim. Porque quando a gente corresponde àquilo que a gente é. Quando a gente olha pra nossa essência. A gente encontra beleza, a gente encontra leveza. A gente encontra essa refrescância mesmo. Esse vigor. E a vida não fica mais desconfortável pra nós, sabe? Não porque agora não vai ter mais nenhum problema. Porque não vai ter mais nenhuma contrariedade. Não! Isso não acontece. Muito pelo contrário. A vida, ela se torna bela, leve, refrescante, cheia de vigor. Porque em meio a todo o caos que a gente encontra. Que a gente vê por aí. A gente olha pra nossa essência. E encontra algo estável ali. E aí, quando eu comecei a olhar verdadeiramente pros meus sonhos. Pra quem eu realmente sou. Eu comecei a fazer aquilo que eu realmente queria. E não aquilo que as pessoas estavam esperando de mim. Aquilo que iria agradar os outros, sabe? Por isso, eu desacelerei muitas coisas do trabalho. Vocês perceberam ao longo do tempo. Eu já falei muito sobre isso também. E eu foquei mais na minha vida pessoal. Eu comecei a ficar mais tempo com a minha família. A ler mais livros. A tirar mais esse tempo mesmo. Pra fazer alguma outra coisa. Pra pintar uma aquarela. Pra estudar alguma coisa que eu tenho vontade de estudar. Pra assistir algum filme. Contemplar a natureza, né? Ir pro jardim de casa. E hoje, o meu trabalho se tornou um meio. E não um fim de todas as coisas. Mas como assim, Ana? Você já parou pra pensar quantas e quantas pessoas existem por aí. Que são bem sucedidas. Que são reconhecidas. Que têm uma boa reputação. Que conquistaram muitas coisas. Mas que não são felizes. E que também não se sentem realizadas. Elas sentem que faltam algo. Pois é. Existe tanta gente assim. E a maioria das vezes. É porque essas pessoas olham pro trabalho. Olham pras conquistas. Como um fim. E não como um meio. E daqui a pouco, eu vou explicar melhor sobre isso. Porque depois que eu entendi isso. Muita coisa na minha vida mudou. E eu preciso compartilhar com vocês também. Mas antes, eu vou aplicar aqui o Hydrazen Glow. Que é um novo hidratante. Que proporciona um boost no glow da pele. Deixando aquele efeito de pele saudável. De noite bem dormida, sabe? Além de acalmar a pele também. Com uma sensação anti-estresse. Eu já usei um outro Hydrazen. É um que vem no potinho. Que tem uma textura mais grossa. E eu sou completamente apaixonada por ele. E aí eles lançaram essa outra versão. Que ele é um pouco mais líquido. E traz esse glow. Esse boost de glow de iluminação. A mais pra pele. E sobre a questão do meio e do fim. Eu vou dar aqui pra vocês um exemplo prático. Por exemplo. Se eu te perguntar por que você compra o hidratante. Provavelmente você vai falar que você compra o hidratante. Pra aplicar na pele e deixar a pele hidratada. Não é mesmo? Ok, né? O aplicar o hidratante. É um meio pra aquele fim que você quer alcançar. O fim último. É deixar a sua pele bonita. Hidratada. Agora. Vamos supor que você compra um hidratante. Pra que a finalidade dele. Seja apenas aplicar no rosto. E não deixar a pele hidratada. Entendeu? Quando você terminar de aplicar. Né? A sua pele sugar o produto. E você ver o produto assim. Sumindo das suas mãos. Você vai ver e tipo. Acabou, sabe? O seu mundo vai desmoronar. Porque o seu fim era aplicar o hidratante. E depois que você aplica. Tipo. E aí? Aplicou o hidratante e agora? Parece que tá faltando algo, sabe? Porque se o fim é simplesmente aplicar o hidratante. Você aplica o negócio, some. E aí? Sabe? Falta mesmo algo. Porque o fim do hidratante. Não é simplesmente ser aplicado na pele. O ser aplicado é um meio. O fim do hidratante é deixar a sua pele assim, ó. Hidratada. Com esse glow bonito. E o hidratante foi lá e fez o seu papel. Sabe? O hidratante cumpriu com aquilo que ele nasceu pra ser. E é isso que acontece com a nossa vida. O nosso trabalho, ele é apenas um meio. E não o fim último de tudo, né? O trabalho é um meio pra que a gente possa melhorar. Então se você trabalha só por trabalhar. Se tudo na sua vida gira em torno do seu trabalho. Das conquistas. Assim como eu já fiz um dia, né? Como eu fazia um tempo atrás. De que que adianta se tudo isso um dia vai sumir, sabe? Como a gente aplicou que o hidratante sumiu. Por isso que tanta gente é infeliz. Porque busca uma realização completa. Uma realização plena. Em coisas que acabam muito rápido, sabe? E nós, seres humanos, a gente tem essa noção, né? Mesmo que inconscientemente, assim, dentro da gente. A gente tem algo que não se contenta com essas coisas que duram pouco, sabe? Com essas coisas que passam. Com essas coisas que são muito perecíveis. Então por isso que lá no fundo, lá dentro da gente, a gente sempre busca, a gente sempre anseia pelas coisas que duram. A honradez, a lealdade, a coragem, o serviço, o amor. Nosso trabalho tem que ser esse meio pra que a gente possa ajudar os outros. Pra que a gente possa ser mais gentil. Pra que a gente possa servir. Pra que a gente possa amar mais. Ser mais generosa. Crescer, amadurecer, ser mais paciente, mais compreensiva. E só assim, a gente vai ser feliz. Por isso, tampouco importa o nosso trabalho, né? Muitas vezes eu falo isso. Tampouco importa o que a gente vai fazer. Tampouco importa o nosso cargo. Uma amiga, uma vez, disse algo que eu nunca vou esquecer. Que é mais ou menos assim. O que importa não são as grandezas das nossas obras. Mas o amor com que são feitas. Então, por muito tempo, eu busquei somente as obras porque elas eram grandiosas, sabe? E não porque era algo que eu realmente queria. Porque era algo que realmente tem a ver com quem eu sou. E aí, a gente vai se tornando fotocópias, né? A gente deixa de ser original. A gente deixa de ser quem a gente é. Pra se tornar uma fotocópia. E hoje, eu tenho buscado olhar pra quem eu sou. E fazer aquilo que realmente tem a ver com a minha essência. E eu acho que é esse o segredo do sucesso. É a gente buscar aquelas coisas que não são perecíveis. Aquelas coisas que duram. Isso sim, é ser bem sucedida. E agora que a pele aqui já absorveu bem o hidratante. Vamos para os próximos passos. A Lancome também lançou recentemente o L'Absolute Mademoiselle Balm. Uh! Que é um novo lip balm de textura leve. De fácil aplicação. Muito hidratante. E ele tem aquele efeito plump, assim. Aquele efeito que dá aquele leve volume pros lábios, sabe? Eu fiquei completamente apaixonada por esse produto. Eu já coloquei um desses aqui na minha bolsa. Eu peguei ele da bolsa pra gravar o vídeo. Porque realmente é um tipo de produto que eu sou muito fã. Eu acho que é um produto muito prático. E que fica muito bonito, sabe? E esse efeito plump se dá através da fórmula. Que tem extrato de menta e proxilane. Não sei se é assim que fala. Mas, enfim. É bem refrescante. E ele tá disponível em seis cores. Gente, todos os produtos que eu tô usando aqui. Eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser adquirir. E vem nessa linda embalagem. Que é um azul metálico. Bem bonito. E eu tenho aqui essas duas cores. Esse é o 005. É um tom mais vermelhinho. Que se chama Fancy Fluxia. Ele é um vermelho meio rosado. Tipo um tom de cereja, sabe? Achei ele bem bonito. Mas o meu favorito mesmo é esse aqui. Que é o 008. A cor é o Blush Me Up. Ele tem um tom de vermelho mais puxado pra um telha, sabe? E fica uma cor linda. Ai, a sensação dele é maravilhosa. E agora vocês vão ter que me aguentar. Porque eu acho que esse aqui vai ser assim o meu batom favorito. No momento, o lip balm que eu mais vou usar. E aí, assim como esse balm veio aqui pra trazer uma cor a mais. Tem algo que tá trazendo muito mais cor pro meu trabalho nos últimos tempos. Que é a Apenas Anistore. Muitos de vocês já tão sabendo dessa novidade. Principalmente quem me acompanha lá no Instagram. Mas assim, eu sempre gostei muito de passar pra vocês as coisas que eu aprendo. Aquilo que eu vejo que é bom e que pode ajudar vocês. Posso trazer algo de bom mesmo pra vida de vocês. E foi aí que eu decidi criar Apenas Anistore, que é a minha loja de produtos digitais. E os três pilares são beleza, desenvolvimento pessoal e marketing digital. Então eu pretendo, por lá, lançar produtos digitais, né? Cursos, aulas, que estejam dentro desses três pilares. Que são três coisas que eu amo falar, que eu amo compartilhar dicas. Que eu amo compartilhar aquilo que eu aprendo. Então é um espaço pra quem quer se tornar a sua melhor versão em vários âmbitos da vida. Então eu já lancei um curso dando dicas de Instagram, falando sobre personalidade. E muito em breve o lançamento de mais um projeto, de mais um produto pra Apenas Anistore. Que é o manual do cabelo bem cuidado. Ele é mais focado pra beleza, né? Pra quem quer ter o cabelo bonito e saudável de forma prática. E é pra todos os tipos de cabelo. Então fiquem ligadas lá no meu Instagram. Que eu sempre vou estar compartilhando tudo com vocês. Então Apenas Anistore me trouxe essa nova cor, sabe? Pro meu trabalho. Porque eu me sinto muito à vontade fazendo isso, sabe? Eu me sinto muito à vontade criando esse tipo de conteúdo. Trabalhando dessa forma. E que tá agregando muito na vida de vocês. É uma fase nova do meu trabalho, né? Dessa minha trajetória aqui na internet. Mas que tem muito a ver com o que é de fato Apenas Ana, né? Ai gente, eu amei compartilhar um pouco mais da minha trajetória. De tudo que aconteceu nos últimos tempos, né? E de toda essa trajetória mesmo desses oito anos até aqui. Eu quero agradecer Lancome pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Eu realmente gosto muito dos produtos. Uso demais. E eu amei testar essas novidades, né? Mostrar tudo aqui pra vocês. E me contem aqui nos comentários. Desde quando vocês me acompanham aqui na internet? Desde o inicinho, vocês chegaram agora. E me contem também quais desses produtos que vocês mais gostaram. Qual que chamou mais a atenção de vocês. Lembrando que o link de tudo tá aqui na descrição. E me acompanhem no Instagram, no YouTube, no meu blog. Pra vocês continuarem fazendo parte dessa minha trajetória. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!